A Reitoria fez a reunião itinerante da semana na Clínica Escola Vida. A unidade recebeu novos laboratórios. Três novos consultórios e uma sala de reabilitação precoce foram inaugurados hoje de manhã na Clínica Escola Vida, que funciona no Campus 3 da Poqueguéas. O lugar que já é referência em atendimento a pessoas com deficiência e é conveniado com a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, recebeu novos espaços que vão ampliar e melhorar ainda mais o atendimento aos pacientes. Esse é um marco na vida da clínica, porque até em... ...acadêmica, era só ensino. Hoje, com a habilitação da clínica junto ao Ministério da Saúde, via Secretaria de Estado de Saúde e município... ...de serviço... ...quando ela vinculou-se à Rede Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência Física. Criada em 2003, a Clínica Escola Vida servia como campo de prática de estágio para os alunos dos cursos de fisioterapia, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, fonaudiologia e serviço social. A instituição foi crescendo e hoje a Clínica Escola Vida também exerce um importante trabalho de habilitação e reabilitação com pacientes que têm deficiência. O local foi habilitado como centro especializado em reabilitação na modalidade física e mental com atendimento gratuito. Estamos, claro, ampliando o nosso serviço social, ampliando a nossa atuação comunitária e, sobretudo, quem ganha com isso tudo? A comunidade, as famílias que precisam. Quem tem um familiar, um filho, um pai com deficiência física ou mental... Quem tem um familiar, um filho, um pai com deficiência física ou mental...